Música Olá, está no ar o Justiça em Questão, o programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nesta edição vamos falar sobre uma das festas mais populares do Brasil, o Carnaval. Criar o enredo, produzir as fantasias, ensaiar a bateria. As escolas de samba possuem responsabilidades que vão muito além do desfile na avenida. Vandalismo e uso indevido de bens coletivos. Durante os dias de festa é preciso conscientizar os foliões e promover a preservação do patrimônio cultural. Mais do que diversão e brincadeira, os blocos de rua representam uma manifestação política e cultural no contexto da cidade. Música, bebida e muita gente reunida em um mesmo lugar exigem infraestrutura adequada e respeito entre os foliões e moradores. O Justiça em Questão começa agora. Música O Justiça em Questão discute hoje assuntos relacionados à festa de Carnaval. Expressão cultural do brasileiro, o Carnaval é parte da história de um país movido pelo batuque do samba. Confira. Música Dizem que todo brasileiro já nasce com samba no pé e que bastam batidas de pandeiro e tamborim para o coração acelerar e a dança acontecer. A maior expressão da paixão do brasileiro pelo samba é o Carnaval, uma tradição que tem origem no período colonial, quando os escravos saiam pelas ruas com seus rostos pintados, jogando farinha e bolinhas de água de cheiro nas pessoas. Enquanto os escravos se divertiam pelas ruas, a elite do império promovia bailes de Carnaval em clubes e teatros. No século XIX, as primeiras marchinhas são criadas, tendo como nome expressivo Chiquinha Gonzaga e sua música O Abri Alas. O Abri Alas, eu quero passar, peço licença para projeir me samba só. Em 1920, surgiram as escolas de samba. Com o desenvolvimento dos desfiles na era Vargas, era preciso alvará para poder entrar na avenida. Na Bahia, os trios elétricos aparecem como destaque para animar o Carnaval a partir de 1950. No Carnaval, tem espaço para todo mundo. As ruas se transformam em palco para blocos, onde foliões se fantasiam e brincam de maneira livre e espontânea. Mas, mesmo quem prefere curtir a festa dessa forma, não deve esquecer as regras de convivência, o respeito ao patrimônio público, a lei do silêncio e, principalmente, a lei seca. Em 2015, a festa se espalha por todo o Brasil, nos dias 14 a 17 de fevereiro. Mas escolas de samba, blocos caricatos e de rua, cantores e artistas, vêm se preparando há muito tempo para levar magia, música e alegria aos quatro cantos deste país. Antes de fazer bonito na avenida, ao longo do ano, as escolas de samba precisam administrar questões burocráticas e superar desafios financeiros, principalmente as agremiações de Belo Horizonte. É o que mostra a repórter Silvana Monteiro. Escola de samba não é só lugar para diversão, de barracos cheios de fantasias e quadra com muita gente sambando. Escola de samba é um negócio sério. O Código Civil, Lei 10.406 de 2002, é norma que trata sobre associações, como são definidas as escolas de samba. Bom, na verdade, uma escola de samba, quando se decide estruturar na forma de uma pessoa jurídica, poderia adotar praticamente qualquer tipo de forma jurídica de estruturação. Poderia ser uma empresa, uma sociedade, melhor dizendo, poderia ser uma fundação, mas em geral elas são associações, que são reuniões de pessoas que se congregam para executar alguma atividade sem intuito de lucro. Em Belo Horizonte, a maioria das escolas é gerida por um grupo. As escolas de samba de Belo Horizonte, elas fazem parte do Samba 10, que representa todas as escolas de samba. Ele ainda, ele é ativo, ele ainda é responsável por todas as escolas de samba. Mas, nem todas as escolas, surgiram novas escolas de samba que não aderiram ao Samba 10. Umas se intitulam independentes, outras falam que não tem, mas o Samba 10, ele existe ainda, que o presidente é Luiz Carlos Novaes, ele ainda existe, ele é responsável por todas as escolas. Tanto é que quando tem uma reunião, quando não tem os representantes, é o Samba 10 que vai representando. O Samba 10, então, para o nosso telespectador entender, é uma instituição que gerencia. Que gerencia as escolas de samba em Belo Horizonte, como se tivesse a Liege, as outras no Rio de Janeiro. Apesar de serem organizações sem fins lucrativos, elas não estão isentas de prestação de contas. A ausência de finalidade lucrativa, ela tem como consequência jurídica a proibição de distribuição de lucro. Então, ela pode ter recurso, pode captar patrocínio, pode até mesmo prestar serviço, desde que ela reinvista essa arrecadação na sua atividade. Em Belo Horizonte, a Belo Tour, empresa municipal de turismo, oferece cerca de 30 mil reais como incentivo fiscal às escolas de samba, o que faz com que elas tenham que realmente sambar para conseguir se apresentar fazendo, inclusive, reciclagem sustentável de alegorias de outros carnavais. Você pede um profissional para fazer essa alegoria aqui em Belo Horizonte. Ele vai te cobrar 30, 40, 50 mil por uma escultura de 5 metros. Aí você vai no Rio, acha aquela escultura que você quer, que já desfilou em outros carnavais, você traz ela às vezes por 500 ou mil reais. Só que a gente traz alegoria, porque uma alegoria no Rio, ela tem de 7 a 10 metros de altura. A realidade de Belo Horizonte, você leva uma alegoria para a avenida de até 7 metros, contando com o chassi do carro alegórico. Então, a gente tem todo o trabalho de trazer essa alegoria, desmontar ela toda, tirar toda a ferragem, diminuir para a sua realidade, repintar, restaurar, e ela não vai 100% igual. Além do Código Civil, que regulamenta as associações, o advogado lembra que as escolas também estão sujeitas à lei de direitos autorais. As escolas de samba, elas também têm que, quando executam suas atividades, elas têm que observar questões de direito autoral, de propriedade intelectual. Então, não é porque é uma manifestação, às vezes, cultural, pública, às vezes, coletiva, que ela fica dispensada de observar essa legislação também. É muito comum, na época do Carnaval, a gente ver questionamentos em relação aos blocos e escolas pelo uso de músicas alheias. Então, para a entidade ter ali uma regularidade na sua atuação, ela também tem que observar a legislação de direito autoral para garantir que ela não vai desrespeitar nenhum direito de terceiro. A questão de direito autoral, ela alcança não somente as músicas, mas também, por exemplo, as alegorias, as fantasias, os figurinos, tudo isso está sujeito a direito autoral também. Então, se você tem ali, digamos, um cenógrafo que faz uma alegoria, a quem pertence o direito autoral da escola, se a escola quiser reproduzir depois essa alegoria, ela pode, não pode? Então, é interessante você ter essas relações devidamente contratualizadas. Algumas vezes, em respeito a outras escolas, e para evitar uma apresentação muito parecida, é preciso adaptar o tema e mudar algumas coisas. No caso do samba-enredo, é complicado a pessoa levar um samba, reeditar um carnaval de uma outra pessoa. Para você fazer isso, você tem que ter realmente uma autorização. A Canto da Alvorada nunca chegou a reeditar carnaval ou pediu uma autorização para alguém, porque ela sempre fez os seus temas inéditos, mas no sentido assim, o tema acaba sendo igual de um outro, igual para 2014, nós fizemos preservação do meio ambiente. E coincidiu que o Salgueiro também estava falando em preservação do meio ambiente. Então, aí você não pode considerar plágio. E a gente teve, quando a Canto da Alvorada lançou, e viu que o Salgueiro também lançou, a gente teve a preocupação de estudar para ver se alguma coisa estava sendo repetida. Acaba acontecendo, mas não tem como sair 100% igual. Samba-enredo, nós temos já há oito anos o Ricardo Barrão, que faz o nosso samba. A Canto da Alvorada não faz concurso de samba, porque a gente acha que tem que ter uma fidelização do compositor na escola. O que faz valer a pena tanta pesquisa e tanto trabalho são a vibração e a alegria na avenida. No próximo bloco, a responsabilidade dos municípios e do cidadão para manter preservado o patrimônio cultural. E mais, a organização dos blocos de rua. O Justiça e Questão volta em instantes. O Justiça e Questãoたpassen O Sorapp ahショkryão O Sorbon O Sorbon O Sorbon O Sorbon O Sorbon O Sorbon O Sorbon